Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu aqui na internet Este é o meu segundo vídeo sobre o professor Ricardo Felício que é o professor lá da Geografia da USP que não acredita no aquecimento global e acha que é tudo uma furada ele ficou conhecido porque ele foi fazer uma entrevista no João Soares mas ele já falava sobre isso há muito tempo em outros veículos de comunicação o meu primeiro vídeo sobre o assunto recebeu críticas muito pesadas essas críticas foram parte do que me motivou a fazer um segundo vídeo sobre esse assunto e tem a outra parte também que me motivou a fazer esse vídeo que eu vou falar daqui a pouco primeiro eu queria falar um pouco com aquelas pessoas que me criticaram no meu primeiro vídeo logo no começo do vídeo eu fui extremamente sincero e eu acho que foi essa minha sinceridade que acabou gerando munição por quê? eu falei que a climatologia não é a minha área de especialidade e é verdade, não é mesmo não é que eu não manjo nada de clima mas o que eu manjo de clima não é muito é, eu manjo só da parte que tange a biologia só porque eu falei isso, automaticamente tudo o que eu tinha dito foi desconsiderado tudo ninguém nem ouviu, nem se deu trabalho de continuar a ver o vídeo nem ouviu o que eu tinha pra dizer então é mais ou menos como se um político votasse uma lei que vai interferir na vida de todo mundo eu começasse o vídeo falando que eu não entendo nada de política e aí a minha opinião não é considerada, sabe? quer dizer, isso não faz o menor sentido primeiro ouve o que eu tenho pra dizer pra depois vir falar que o que eu vou falar não procede principalmente no meu primeiro vídeo do Felício porque quase nenhum argumento que eu usei foi sobre climatologia ou seja, eu não preciso ser expert em climatologia pra criticar o Ricardo Felício nos pontos que eu critiquei ele no primeiro vídeo eu critiquei a postura dele como profissional isso não é uma questão de climatologia eu critiquei as conclusões políticas dele e também isso não requer conhecimento básico de climatologia sabe, as críticas que eu fiz não tinha como pré-requisito um doutorado em climatologia muito pelo contrário, é só pesquisar rapidamente que você percebe que os argumentos dele nesse aspecto não fazem sentido por quê? porque aí ele tá falando daquilo que ele mesmo não manja ele tá falando de política, ele tá falando de economia que não é a parte de geografia física ou seja, foi o Ricardo Felício que primeiro se meteu à besta a falar de coisas que ele mesmo não sabia aí as coisas que eu argumentei teve gente que apontou aspectos relevantes das coisas que eu falei mas a grande maioria das críticas que eu recebi ninguém nem chegou a ler os links que eu deixei ninguém nem chegou a se inteirar do problema simplesmente se limitou a falar e você não manja nada do que tá falando o cara trabalha com isso há 20 anos seu chato bobo feio mimimi sabe, a pessoa não tem a menor vontade de pensar não quer usar o cérebro, né? então é todo o direito que ela tem e pra isso ela usa o próprio argumento da falácia do apelo à autoridade que o próprio Ricardo Felício critica que não é pra se usar o próprio Ricardo Felício fala leia, vá atrás e não fica acreditando nas pessoas só porque elas são professores, doutores ou caramba quatro não importa o título que a pessoa tem ou seja, no meu primeiro vídeo eu não precisava manjar de climatologia pra tecer as críticas que eu tecia ao Ricardo Felício sabe, o fato dele trabalhar 20 anos no assunto não quer dizer que ele não cometa erros e principalmente, ele trabalha 20 anos com o que especificamente? ele trabalha especificamente com o aquecimento global? ou as teses dele e os artigos dele são sobre outros assuntos bem ou mal vinculados mas não totalmente inseridos porque isso é uma coisa que também tem que ser levada em conta na hora de você ouvir o que ele tá falando sabe, eu sou biólogo a minha área é paleontologia sabe, se eu sair por aí falando sobre imunologia que é uma área bem diferente eu posso até falar uma outra coisa certa agora se eu falar alguma groselha não é pras pessoas virem me defender e falar não, o pirula é biólogo, ele sabe do que tá falando pera lá, tem vários ramos da biologia é uma área muito ampla e não é porque eu sou biólogo que eu tenho que imaginar de tudo então não é porque o cara é climatologista que ele tem obrigação de imaginar de tudo foi por isso que eu coloquei o currículo dele na descrição do meu outro vídeo só que muito pouca gente viu muito pouca gente prestou atenção inclusive nos links que eu coloquei no meu outro vídeo porque o pessoal tem preguiça de pensar e prefere ficar xingando os outros por comentário de YouTube né, então é aquela coisa que o Maurício Antunes do canal Você Pensei Nisso sempre fala né, é pra preencher a vida vazia mesmo então, sabe, um abraço né sabe, não tem o que fazer com baba-ovo, macaco de auditório que o mestre manda comer bosta, os caras comem bosta teve inclusive duas ou três pessoas que comentaram no meu vídeo que trabalhavam com climatologia pelo menos eles disseram que trabalham com climatologia né eles foram muito educados e concordaram com o que eu disse olha que interessante né quer dizer, quem se dá o trabalho de ler ou dá uma estudada, sabe ou quem tá por dentro do assunto concordou que as críticas que eu fiz talvez não todas, mas muitas das que eu fiz foram bem colocadas ou seja, eu não manjo de nada mas pra quem manja eu fiz críticas bem colocadas ou seja, pro pessoal que me criticou no outro vídeo aprendam a pensar com a própria cabeça e pensem antes de comentar bom, nesse vídeo eu vou usar cinco fontes de referência do YouTube tá, então precisa deixar bem claro qual é qual então, essas cinco fontes são cinco vídeos ou sequências de vídeo todos os links estão na descrição primeiro é a entrevista do Felício no Jô Soares tá, que foi a mais famosa de meia hora segundo é a palestra do Felício na cidade de Santiago lá no Rio Grande do Sul que eu também comentei no meu primeiro vídeo terceiro é o debate que teve na USP lá entre os vários professores entre eles o Felício, o Molion o Sugiu e etc que eu também comentei no outro vídeo que foi o Merlin das Trevas que tinha postado quatro é um debate entre Luiz Molion e o Philip Fernside que aconteceu no 21º Fórum pela Liberdade foi o governo federal que postou ele colocou um link como resposta ao meu primeiro vídeo então se vocês forem no meu primeiro vídeo tem uma resposta lá que é desse link pra esse debate em que você tem os dois lados esplanados são onze partes, tá a palestra inteira deve ter também uma hora e meia, duas horas mas ela foi dividida então tem onze partes separadas quando eu citar eu vou dizer qual é a parte e você tem também a entrevista do Luiz Molion no canal livre da Band foi feito agora também semana passada ou a outra que tá dividido em cinco partes aqui no Youtube bom, assistindo esse mundarel de palestras e apresentações o que dá pra perceber é que o Ricardo Felício até talvez pela idade dele ele é meio que papagaio do Molion ele pega os argumentos centrais do Molion e repagina explicando mal e deixando eles menos inteligíveis então o Molion você vê que ele explica às vezes os argumentos com uma certa base e o Felício ele esquece toda essa base ele simplesmente dá o argumento cru e aí é óbvio que ele fica mal explicado até as próprias piadinhas, sabe que nem a história do Galileu ir pra fogueira sabe, o outro exemplo do argumento do CFC o negócio de colocar as colônias na coleira quando o Molion fala sobre isso ele também acredita nisso mas ele fala como se fosse uma hipótese como se fosse uma coisa que ele acha que é sabe, graças a evidências que ele enxerga tal, não o Felício fala que é isso mesmo e acabou são os países desenvolvidos querendo pôr o resto na colônia sabe, quer dizer é um discurso bem diferente um do outro o que não quer dizer que o Molion esteja certo mas ele pelo menos sabe passar melhor as ideias dele do que o Felício que só copia uma crítica que eu recebi com muita frequência no meu outro vídeo é que nem o Molion nem o Felício estão negando o aquecimento global eles apenas estão negando que ele seja antropogênico ou seja que ele seja causado pelo ser humano na opinião dessas pessoas o Felício e o Molion dizem que o aquecimento global é natural eu recomendo que assistam partes desses links que eu coloquei eu vou facilitar o trabalho pra vocês vocês pegam a sexta parte das onze do debate entre o Molion e o Femmeside no minuto quatro e quarenta e nove em que o Molion afirma que o mundo na verdade está esfriando na parte três da cinco da entrevista no canal livre no minuto três e vinte e sete o Molion também afirma para os entrevistadores perempitoriamente que o mundo está esfriando e aos vinte e quatro minutos cravados da entrevista do Jô Soares o Felício fala que o mundo está esfriando então não é que eles dizem que o aquecimento global está sendo causado naturalmente eles negam o aquecimento global como um todo seja humano seja natural eles dizem que o mundo está esfriando prestem atenção nessas pessoas que vocês mesmos defendem pelo menos defendam direito o que eles estão falando já no debate da USP o Molion não afirma perempitoriamente que o mundo vai esfriar eu não sei se é porque ele estava na presença de outros professores que talvez discordem disso mas ele diz que de acordo com os modelos dele é esperado que o mundo esfrie nos próximos vinte anos é esperado eu não sei dizer ao certo em que pedaço dentro disso ele fala isso porque ele repete isso várias vezes durante esse debate mas vai lá pelo minuto vinte e cinco que é a partir dali que ele começa a falar isso outra crítica que eu recebi eu falei que o texto do Felício com relação a preservação da Amazônia justificaria uma pergunta de um Juca de Oliveira meio cético querendo saber se o Felício era membro da bancada ruralista eu não disse que eu acho que o Felício é membro da bancada ruralista muito pelo contrário eu acredito no que ele fala que ele não recebe dinheiro de nenhuma instituição de que ele realmente não está fazendo parte de uma conspiração global eu acredito nisso eu acredito que ele realmente seja sincero nas coisas que ele acha sabe e eu acho que o discurso dele nesse aspecto é perigoso e danoso eu acho que ele foi irresponsável eu não acho que ele foi vendido para os ruralistas só para deixar isso bem claro mas só para mostrar como o Felício não é muito responsável nas coisas que ele fala nesse debate entre o Molion e o Fernside se vocês olharem se vocês olharem na última parte na parte onze mesmo de onze aos quatro minutos e cinquenta segundos vocês vão ver o que o Molion fala sobre a preservação do meio ambiente ele dá um banho de argumentos separando a preservação do meio ambiente do aquecimento global em pouco tempo não é que ele toma dez minutos falando não é rapidinho que ele fala ou seja perfeitamente uma coisa que o Felício podia ter dito no Jô Soares poderia ter dito na palestra dele de Santiago que ele tinha duas horas e meia para falar e ele não falou e isso é um ponto que o próprio Molion falou que é importante frisar para não ser irresponsável ou seja o Felício tinha obrigação de ter falado isso no Jô Soares sim e não que nem as Felicetes falaram aí que era só preciosismo da minha parte bom eu falei que parte do que me motivou a fazer esse segundo vídeo foram as críticas que eu recebi e a outra parte eu vou explicar agora eu tenho um amigo o Fábio Lugar Machado que tem um blog chamado Requeliano eu já citei esse blog no meu vídeo do Marcelo Crivella quando ele foi nomeado ministro da pesca o Lugar escreve uns textos muito bons sobre vários assuntos especialmente ligados à parte de biologia ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci é um tremendo um cabeçudo e ele tem um defeito muito grave ele não consegue ouvir merda e ficar quieto ele tem que responder quando ele ouve alguma besteira ele ouviu a palestra de 2 horas e 18 minutos lá do Felício em Santiago teve um ciricutico maluco de tanta besteira que ele falou e resolveu fazer um texto refutando os argumentos do Felício eu não posso nem dizer que seja um texto é um artigo eu posso chamar de um artigo porque tem mais de 20 páginas tudo aquilo que eu tinha anotado para comentar no meu primeiro vídeo e que eu deixei de lado porque ia dar muito trabalho meu vídeo já tinha ficado muito comprido o lugar fez ele simplesmente pegou escreveu tudo aquilo lá e montou um artigo tudo no artigo dele está referenciado tem aquelas tags em que a letra fica de cor diferente você clica lá em cima aparece a referência de onde ele tirou aquilo então tem um monte de referências no texto inteiro dizendo que ele não tirou aquilo da bunda então esse meu vídeo é um vídeo também de propaganda para que vocês vejam esse texto do lugar que ficou muito bom no blog dele ele passou para eu dar uma revisada no texto dele antes de postar e eu vou citar algumas coisas que ele fala nesse vídeo para deixarem vocês com vontade de ler esse texto agora sim nesse vídeo e em referências ao texto dele vão haver críticas climatológicas aqui sim vocês vão poder vir com críticas sobre o aquecimento global o que vocês acham que está acontecendo o que não está acontecendo se foi o ser humano se não foi aqui sim nesse vídeo dá para comentar sobre isso o texto tem críticas ao Felício o texto e o meu vídeo tem críticas ao Felício como pessoa a postura dele porque isso é importante dentro do contexto que está sendo tratado não é um ad hominem assim gratuito tem uma relevância dentro desse aspecto e tem críticas com relação aos dados que ele apresenta se for para criticar só para criticar eu tenho uma dica para você fecha a janelinha ali e esquece essa página foge do meu canal não venha encher meu saco e nem o saco dele se for para você fazer alguma crítica construtiva com argumentos com evidências com dados com artigos aí sim aí você faz a crítica você é muito bem vindo aqui e no blog dele outra coisa que tem que ficar muito clara o texto do lugar não fala que o aquecimento global é causado pelos seres humanos ele não fala isso ele fala que há boas evidências para sustentar essa hipótese sim elas existem e principalmente ele fala que muitos dos dados que o Felício usa para corroborar a hipótese dele estão manipulados ou deturpados isso é claro o pessoal que defende o Felício as Felicetes não sabem porque eles são extremamente ignorantes nunca abriram um artigo de climatologia e vem defender o Felício e encher o nosso saco nos comentários então também antes de me criticar presta muita atenção no que eu estou falando tá bom o fato do Felício abertamente estar manipulando ou adulterando dados ou citações não quer dizer que o aquecimento global seja causado pelo ser humano o fato dele estar distorcendo algumas coisas não está corroborando automaticamente a ideia é oposta sabe gente parem de pensar no mundo como preto no branco tem muito tom de cinza por aí para de ver o mundo como uma coisa dicotômica sabe lembra a questão da mente descontínua vou assistir meu vídeo sobre a maldição da mente descontínua que eu acho que está precisando sabe lutem contra isso contra essa porcaria dessa mente descontínua sabe não existem só duas hipóteses as duas podem estar erradas ou as duas podem estar certas então pensem leiam se informem sabe e o texto do lugar é um ótimo começo principalmente as referências que ele coloca são um ótimo começo para vocês começarem a ler e pensar e não ficar aceitando o Felício falou tal coisa o Pirula falou tal coisa estamos combinados? para começar o estudo de climatologia é um estudo com muitas variáveis você tem N variáveis que estão o tempo inteiro agindo e se vocês lembram do meu vídeo sobre testes em animais e depois tem as respostas lá do Guilherme Tomichil e do Bernardo sobre variáveis vocês vão ver que você precisa isolar variáveis para descobrir qual é a razão de alguma coisa então por exemplo se eu estou doente eu não sei então eu tenho que isolar algumas variáveis para tentar descobrir qual é a minha doença então por exemplo se eu passo mal depois que eu como feijoada e corro 20 km eu primeiro preciso comer uma feijoada sem correr os 20 km e depois correr os 20 km sem comer a feijoada para saber qual dos dois está me fazendo mal ou se é a junção dos dois que me faz mal então você tem que isolar as variáveis para descobrir o que está errado basicamente isso que é difícil de fazer com climatologia porque você tem a variação de CO2, de oxigênio de nitrogênio você tem temperatura altitude, latitude vento, corrente marítima calor geotérmico sol, chuva umidade no ar nuvem tem esse monte de variáveis que dificultam de você fazer uma análise global por isso você tem que usar os dados de maneira mais ampla então esse é um cuidado que tem que ser tomado em climatologia e é por isso que é muito complicado você confiar em pessoas que falam é assim é exatamente assim não é exatamente assim bom o lugar no texto dele comenta sobre a questão dos ursos porque o Felício na palestra dele fala que os ursos polares são fotografados boiando em cima de cubinhos de gelo não é por causa do aquecimento global que está derretendo a calota e sim porque eles nadam muito e eles param para descansar nesses cubinhos de gelo especialmente para fugir das orcas que são o grande predador dos ursos e o lugar mostra que isso daí não tem a menor lógica apesar do urso realmente saber nadar muito bem esses ursos todos são encontrados em cima desses bloquinhos estão todos subnutridos tem um monte de carcaça de urso encontrado boiando e nenhum urso nunca foi comido por orca pelo menos não tem registro disso então quer dizer vale a pena ver o que o lugar escreveu sobre isso também no primeiro vídeo eu tinha comentado sobre a frase do Schneider que o Felício cita e eu disse no primeiro vídeo eu falei lá no primeiro vídeo vocês podem voltar lá e conferir que eu não tinha corrido atrás da origem da frase do Schneider para saber se ela era verdadeira ou não pois bem, o lugar correu atrás do original dessa frase e na verdade foi uma grandissíssima tirada fora de contexto exatamente como os criacionistas costumam fazer é chato ter que ficar comparando o Felício com o criacionista o tempo inteiro mas a verdade é que é sabe, ele pega uma frase do meio do texto só tira completamente fora do contexto que está sendo abordado e coloca como sendo a verdade então o Schneider que na verdade parece um grande manipulador de informações que é a favor de que você invente exagere as coisas para enganar o povo sabe, desde que os fins justifiquem os meios na verdade não era nada disso a frase dele era uma frase que ele mostrava ele estava só explicando a realidade do que acontecia com os cientistas e no final ele se mostrava contra isso então quer dizer desonestidade intelectual do senhor Ricardo Felício o Felício trabalha na Antártica e ele fala que lá você tem uma você sente muito pouco os efeitos de um aquecimento global se ele realmente estivesse acontecendo mas na verdade isso é meio óbvio e o próprio Felício comenta isso no jogo a Antártida é uma massa de terra diferente do Ártico o Ártico é um oceano congelado a Antártida não a Antártida é um continente coberto de gelo como eu comentei no meu vídeo sobre a evolução e dispersão dos mamíferos eu não sei se vocês chegaram a ver mas está no meu canal eu falo que a Antártida congela quando ela se isola dos outros continentes porque aquela corrente marítima em volta dela faz como se fosse uma serpentina de geladeira é por aquilo lá que a Antártida congela por isso que é muito mais difícil de derreter o gelo da Antártida do que o gelo do Ártico é por isso que no Ártico que a gente sente primeiro as diferenças climáticas e não na Antártica e aí um dos grandes argumentos do Molion e do Felício é que eles observam em dados do gelo da Antártica que o gás carbônico ele sempre aumenta depois da temperatura ou seja, primeiro sobe a temperatura depois sobe o gás carbônico logo o gás carbônico nunca poderia ser o responsável pelo aumento da temperatura porque ele aumenta depois só que alguns dados e o lugar faz um levantamento de dados sobre isso mostram que na verdade no Hemisfério Norte é o oposto no Hemisfério Norte o gás carbônico primeiro aumenta e depois a temperatura aumenta e que provavelmente por isso é que você tem um reflexo inverso embaixo o que acontece você tem um aumento do gás carbônico no Hemisfério Norte por N motivos leiam lá no texto do lugar esse aumento gera um aumento da temperatura esse aumento da temperatura quando chega no Hemisfério Sul faz com que o gás carbônico diluído no Oceano da Antártica no Oceano ao redor da Antártica se desprenda do Oceano então isso explica por que que o gás carbônico ele aumenta a temperatura no Hemisfério Norte aí aumenta a temperatura no Hemisfério Norte aumenta a temperatura no Hemisfério Sul e aí aumenta a quantidade de gás carbônico no Hemisfério Sul porque aí vira um processo de retroalimentação positiva uma coisa que é interessante comentar que o Philip Fernseid falou naquele debate com o Molion que eu listei aqui na descrição é que o pessoal pergunta pra ele se realmente é possível que o Molion tenha razão e que haja uma conspiração dos países ricos tentando provar que o aquecimento global é verdadeiro justamente pra que os pobres não cresçam e o Fernseid que é estadunidense comenta que não faz muito sentido na verdade se fosse pra ter um conspiracionismo seria o oposto seria imaginar que os Estados Unidos tem uma boa razão pra tentar provar pro mundo que o aquecimento global é falso exatamente pra continuar crescendo seria mais ou menos o que aconteceu com a indústria do tabaco que por anos financiou pesquisas e propaganda tentando provar que o cigarro não fazia mal nenhum porque senão eles iam se ferrar e depois foi mostrado que na verdade eles estavam só tentando ser egoístas e tentando defender o seu próprio umbigo e hoje não dá mais pra esconder os malefícios do cigarro então por que eu tô citando isso porque tem aquela discussão em torno do NIPCC ou seja daqueles que negam os dados do IPCC que seriam na verdade formados pelos dissidentes do IPCC que não concordavam com a política aquecimento forçada e aí se mudaram e viraram a casaca e o lugar comenta muito bem isso no texto dele ele fala sobre aquele argumento das estações de medição de temperatura estarem mal colocadas tá do lado da churrasqueira tá sei lá do lado de um vulcão o fato pegou um pulo do gato muito interessante também que o Felício ele comenta na palestra dele que o IPCC mostra que houve um aumento de temperatura na Idade Média ou seja quando os dados do IPCC corroboram o que o Felício quer dizer o IPCC é muito gente boa quando os dados do IPCC não corroboram o que o Felício quer então aí o IPCC é o inimigo palavras do próprio Felício então tem que tomar muito cuidado também com esse tipo de coisa olha o que o Fábio escreveu sobre a mudança do nível dos oceanos olha o que o Fábio fala sobre a questão dos trabalhos do Michael Mann do taco de hockey e ele mostra que o Felício distorce a realidade do jeito dele pra mostrar como que foi esse caso do artigo do Michael Mann que houve realmente um processo jurídico mas prestem muita atenção nesses argumentos corram atrás das referências que estão lá falando sobre isso porque se por um acaso realmente for uma distorção o professor Moulion agora que tinha comentado o fato das apostilas de colégio dos livros escolares hoje conterem o aquecimento global ser uma lavagem cerebral pra tomar muito cuidado com esse Felício porque ele tá a um passo de fazer a mesma coisa fazer uma lavagem cerebral ao contrário vamos pesquisar gente ao invés de ficar abaixando a cabeça e aceitando o que um ou outro fala e finalmente na opinião do Fábio ele que foi o criador daquela medida Crivella que quantos erros sobre evolução por minuto a pessoa consegue falar o número de Crivella dele era 5 ou seja 5 erros sobre evolução por minuto no caso o Felício não são erros sobre evolução especificamente mas ele calculou lá a taxa de Crivella do Felício também o texto dele chama Feliciadas ou seja as falácias do Felício vale muito a pena ver eu agora não pretendo mais fazer um vídeo sobre esse assunto mas se continuar um debate interessante quem sabe eu faço um terceiro vídeo mas eu estou com outras prioridades agora e vamos ver o que tem aí pela frente ok? bom muito obrigado pela atenção de vocês e um abraço para vocês